Não vou desistir, com você, no rap tenho é que, tenho é que seguir Com você, amigo não vou desistir, não vou desistir Com você, no rap é que tenho que seguir Yo man, yo man, como me dói vendo a sua mãe chorar De frente do caixão perguntando dos seus sonhos Eu olho em frente sem saber o que falar Me dói o coração, deu vontade de chorar Saí sem dizer nada, triste e magoado Colei pros parceiros que eram lado a lado Seu irmão triste estava então Sabendo que por causa dele sua morte era a razão Eu saia de dentro da sua casa Lembrando dos momentos bons que a gente conversava Relembrando de um velho computador Não era um peito ou quatro, mas rap nos ajudou Faço rap não pra enricasse e serasse Todo dia tá realidade, ó vou mostrar Fazendo rap, música e poesia Mostrando que no gueto tem talento, mas precisa Por você, amigo não vou desistir Por você, no rap tenho é que seguir Yo man, yo man Por você, amigo não vou desistir Nunca vou desistir Por você, no rap tenho é que seguir Yo man, sei que por você nunca posso desistir Essa promessa fiz quando eu vi você partir E pensando triste e refletindo Está indo meu parceiro, mas sua alma está comigo Estamos todos na terra, filhos de Deus Quem nunca errou não queira julgar o irmão seu Hoje eu vejo a falta que você faz Quando eu olho no retrato saudades até demais Aquela criança que aqui você deixou Está sendo criada com carinho e com amor Hoje ela é criança, amanhã vira mulher Perguntará do rap Para a família, para os amigos que ficou Como que era o pai que ele se dedicou Sei que ele te amava, sempre se preocupava E para você nunca deixou falta nada Tudo que ele quis foi sempre ver você feliz Te dá o que ele não teve, não vê você infeliz Quantos que ficaram, quantos já se foram Nessa vida que é real e não é sonho Não é filme, é fato que é real Não viva de aventura, você sabe o final Para quem não sabe, no amanhã irá saber Diretamente pro Lenise pra permanecer Por você, amigo não vou desistir Salve neném, satisfação total Vicman, Beto Bala Folha FLH eternamente Por você, amigo não vou desistir Na batalha, SNJ fortalecendo O Brasil com nós também Sandrão RCO, é nós mesmo família A batalha continua Tamo junto Satisfação total, Guarulhos É Guarulhos que chega Pedindo a paz, pedindo a licença Paz familiar Não vamos desistir Vicman, NBC É louco, velho Tá agora É da guitarra, Beto Bala, FLH, MC Meio Ah, Beto é foda